Contra as novas leis do trabalho do governo da Hungria, que muitos classificam como leis de escravidão, milhares de pessoas manifestaram-se este sábado na Praça dos Heróis, em Budapeste. O protesto juntou os sindicatos e todos os partidos da oposição da esquerda à direita. O próximo passo pode ser a greve. Penso que ao chegar a este nível vamos mesmo ter de fazer greve, por isso é bom que tanta gente tenha vindo. É triste ver que os mais necessitados, os pobres, os sem-abrigo, as pessoas do campo, não recebem atenção nenhuma na Hungria. A marcha seguiu da Praça dos Heróis até ao Parlamento. Na Praça Kossut, onde fica a Assembleia, juntaram-se 10 mil pessoas. A Confederação de Sindicatos lançou um ultimato ao governo de Viktor Orbán, ou negocia, ou há uma greve geral. Vamos tão longe quanto precisarmos para obrigar o governo a mudar esta lei da esclavatura e toda a política do governo. Além de Budapeste, houve manifestações noutras cidades. Todos os participantes do protesto, com quem falei, dizem que estão entusiasmados por os partidos da oposição se terem unido aos sindicatos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL